Major Ricardo, ontem aconteceu lá em Pacas, povoado de Pedreiras, uma tentativa de homicídio. A polícia ficou sabendo? Bem, nós recebemos as informações agora pela manhã cedo. Infelizmente, no momento que ocorreu o fato e que foi levado até o hospital aqui da cidade de Pedreiras, nós não recebemos essa informação. Então, logo pela manhã, nós observamos os grupos de WhatsApp, então nós determinamos que a polícia militar fosse até o hospital e fosse até o povoar suas diligências. Não obtivemos êxito ainda na captura do cidadão. As informações que chegaram é que o próprio pai teria atentado contra a vida do próprio filho. E uma situação no ambiente privado, dentro do lar, difícil de se evitar. Não tem como a polícia evitar? Não tem como, não tem como. Então fica bastante difícil. A gente pede informações aí do pessoal do povoado que se observar o cidadão pelas proximidades ou em qualquer outro local que entre em contato com a polícia militar.